Para além das palavras e dos coágulos, o meu sangue é uma enxurrada suja. Dor miserável e latas com ferrugem. A minha ovulação valvulada fecunda as ruas da redondeza onde não chove, mas chega. O cheiro podre de depois da feira. Resmungo aqui e lá, a boca que usa. A minha ovulação valvulada e cadeado-se há meses. O meu peito é uma esquina falsificada. O meu povo são gente que gargareja o sol. Tapetes de fogueira e o assédio sorrateiro. De mamíferos, pulgas e escaravelhos. Remédios que tomo para que os nossos filhos não nasçam. A minha ovulação valvulada e seres minúsculos. Escorre tudo aquilo que não foi vértice inúpsias. A minha ovulação valvulada e uma ave agourenta que não voa. E o dia todo se coça e caga. Caga em tudo. Um inseto plumado, uma pedra com asas. E um teto que cai como adormece um animal doméstico. E um teto que cai como adormece um animal doméstico. Pai. Pai.